A Copa do Mundo é nossa, mas não está lá essas coisas. Até agora foram vendidas menos de 20% das passagens aéreas de voos domésticos para os aeroportos da cidade-sede. E nos hotéis de São Paulo, menos de 30% dos quartos foram reservados para os dias de jogos. A Copa do Mundo vai movimentar a rede hoteleira de São Paulo, certo? Mais ou menos. Há um mês e meio da estreia, uma pesquisa mostra que entre a cidade-sede, os hotéis paulistas são os que têm menor ocupação em dias de jogos e vésperas. A maior lotação está no Rio de Janeiro. Por causa do fenômeno de migração dos eventos corporativos, eventos, feiras, congressos e treinamentos, nós vamos ter efetivamente uma queda na ocupação nos 30 dias e também uma queda no valor diário. Os hotéis paulistas recebem 1.250 eventos corporativos por mês. Com a realização do Mundial, devem ser feitos em datas diferentes. Outro fator que deve ser levado em conta é que São Paulo tem a maior rede hoteleira do país, oferecendo quase o dobro de apartamentos da capital fluminense, segundo a colocada no ranking. Este hotel foi inaugurado há duas semanas e um dos motivos da escolha da data para abrir as portas foi o calendário da Copa. Mas, por enquanto, nenhum dos 25 quartos está reservado. Nossa esperança seria que a Copa desse um boom nas reservas de hotel em São Paulo. Nós colocamos alguns preços convidativos e estamos aguardando. O brasileiro deixa tudo para a última hora. Diárias de cerca de R$ 200 podem chegar a R$ 700 durante o Mundial, principalmente em dias como a abertura dos jogos, que deve lotar as 42 mil unidades paulistas. Em outras datas, como nos intervalos entre os Jogos do Mundial, por exemplo, este administrador de hotel não descarta baixar os preços. Promoções também devem ser uma saída para outros empresários do ramo. Considerando uma expectativa de crescimento anual, a Copa deve ajudar no crescimento do turismo hoteleiro, estimado em 6% neste ano. A grande oportunidade é o evento maior midiático do planeta de divulgar um pouco mais o turismo da cidade e do estado de São Paulo, que não é conhecido como é o Rio de Janeiro ou umas cataratas.